Bem amigos, nós estamos aqui, ancorado, 6 e 15 da manhã, ancorado no Monte de Trigo. É uma ilha no litoral paulista e o seguinte, essa ilha tem uma história, casal de jovens, primos que se apaixonaram e os pais não queriam o namoro, então eles fugiram para a ilha aqui na década de 70 e foram viver aqui nessa ilha e hoje é uma família, eles tiveram filhas e filhos, netos e essa aí é a história. Chama-se a ilha Monte de Trigo, fica mais próximo aqui da cidade de Petioga, ali está o continente, Serra do Mar e é isso aí, hoje o dia amanheceu calmo, vento aí uns dois nós por hora e nós estamos aguardando o comandante para suspender o ferro para começar os trabalhos. É isso aí, é uma ilha muito grande, é muito alta, ela não é uma ilha grande, é uma ilha alta. E é isso aí, então estou filmando aí para vocês verem.